E a gente está falando sobre essa resiliência, essa coisa de você não ter muita opção e fazer porque tem que fazer. E aí eu queria saber, a gente é da mesma geração, e essa geração nova, ela está preparada para tomar porrada, para levantar, sacudir a poeira? Ou tem uma super proteção, inclusive da gente como pai, dessa criançada de calma, filho, não sei o que. Parece que a gente estava mais preparado para porrada, né? E eu tenho medo um pouco dessa geração. Para te responder, eu te diria, eu tenho talvez dois olhares. O primeiro olhar é o mais próximo. E qual é o olhar mais próximo? A minha relação com os meus filhos não tem nada a ver com a relação que eu tinha com os meus pais. Seus filhos têm? Eu tenho um filho de 33, uma filha de 30 e uma filha de 20. O meu está com 5. Certo. Então é todo medo do mundo. São experiências diferentes, é. Então, quer dizer, por quê? Porque realmente, o meu pai, o discurso do meu pai é o seguinte, você nasceu perdendo, a vida passou do primeiro para o segundo tempo, você está perdendo de 5 a 0. E assim, se você não jogar bola, o mundo te atropela, se vira. Com os meus filhos, tipo, nada a ver. Ele jogava para o mundo e sim. É, é, nada a ver. Então, um zelo, um cuidado, uma coisa, uma maneira de educar. Preocupação se está tudo bem. Totalmente diferente, só conversando. Nenhum corretivo físico, nem pensar. Eu apanhava legal. Sem especialidade. A Havaiana. É, a Havaiana é o lado Nutella do problema. Mas assim, tipo pontapé mesmo. Nossa, quando meu pai estava... Espada de São Jorge. Estava, tipo, cabo de vassoura. Então, imagina, né? Quer dizer, eu me via educando, eu dava risada. Falar, velho, sabe? É outro mundo, né? Então, o que eu te diria? Quais são as consequências? Bom, a primeira consequência mais gritante é essa que você comentou. Quer dizer, eu vejo nos meus filhos uma capacidade de suportar reveses muito menor do que a que eu tenho. Mas muito menor. Absurdamente menor. É impensável vê-los saindo para a briga, para arrumar comida. E tal, até porque nunca precisaram fazer e, portanto, nem entra no rol de cogitações deles esse tipo de situação. Então, é outro mundo. E qualquer tipo de revés produz neles uma fragilização que em mim não faria cócegas. Uma frustração. Uma frustração muito grande e tal. Então, eu penso que sim. Se for comparar a educação que eu tive e os resultados dessa educação, claro está que algum psicólogo preparado dirá, com muita razão, que eu não tenho noção dos traumas e das coisas que decorreram do tipo de educação que eu tive. É possível, hein? É perfeitamente possível. Eu não me meto a falar do que eu não entendo. É possível. Mas do ponto de vista muito prático, há uma diferença brutal. Que trouxeram ao que você é hoje. É, porque você falou em resiliência. Em matéria de resiliência, a resiliência deles é muito pequena. É muito pequena. Agora, pensando de maneira um pouco mais ampla do que simplesmente o meu caso, eu acho que deve haver no mundo hoje gente que precisa sair para a briga. Talvez até mais, entendeu? Sabe? Eu, de lá atrás, hoje. Sabe? Tipo, se vira, velho. Vai comprar um miolo de hoje. E certamente são zilhões de pessoas nessa situação que estão sendo preparadas pela agressão, pelo sofrimento, muitas vezes pela humilhação, pelo desdém das pessoas, pelo dar de ombros, pela recusa, pelo rebaixamento. Essas pessoas estão criando casca. Estão criando casca, porque um bom jeito de criar casca é apanhando, sabe? E evidentemente que haverá aqueles que, como os meus filhos, apanharam muito pouco na vida. Porque, de alguma maneira, cada tipo de revés iminente era, por mim, imediatamente sanado, protegido, etc. Mas haverá, certamente, hoje, muita gente apanhando aí, mais do que eu, inclusive, e se preparando para o mundo. Então, eu tive alunos na USP durante os 20 anos que lecionei lá. Eu tive alunos muito cascudos, muito, 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 muito cascudos. Gente que teve origem humilde, passou por fundamental e médio na escola pública, e assim, ou entrava na USP ou não entrava em lugar nenhum. E saíam para a briga e entravam lá na ECA. Difícil de entrar, sabe? Um curso de jornalismo ou de publicidade na ECA. E, em algum momento, era pau a pau com medicina, sabe? E passavam, e passavam estudando do jeito que dava. Provavelmente, trabalhando durante o dia, estudando à noite, etc. Então, tem gente muito aguerrida, né? Então, eu tenho alguma desconfiança nessas generalizações que hoje o pessoal chama de geração Y, X, K, W, Z, etc. Como se todo mundo que tivesse uma certa idade reagisse do mesmo jeito às atrocidades do mundo. E eu tenho a impressão que não é bem assim. Não é tão simples assim. O que há é, digamos, os filhos da elite e tal, que terão, talvez, um certo comportamento mais homogêneo. Isso é possível. Mas se você olhar para a sociedade como um todo, como sempre aconteceu, tem gente de todo tipo. E tem gente muito preparada para brigar em qualquer época. Mas me parece que há uma exaltação de a pessoa fugir da dor, né? Fugir a qualquer curso da dor, da cicatriz, né? E isso pode ser perigoso. Fugir da dor, acho que antes também as pessoas tentavam fugir. Eu mesmo fugi muito da dor. O problema é na medida do possível. É que hoje tem muito mais opções para você fugir da dor do que antes, né? Aí você tem razão. E assim ficou pronto. Obrigado.